Fala pessoal, Seiko aqui trazendo hoje pra vocês um vídeo falando sobre o alimento que cada Elder presente em Monster Hunter World Iceborne utiliza para atacar, tá? Isso em game no jogo, então não é um vídeo de lore, isso daqui é mais um vídeo de dicas aí pra vocês se darem bem contra esses Elders do game. É um vídeo que pode ajudar a galera a se defender melhor a cada ataque desses monstros que são os mais fortes da franquia. E antes de começar, vale lembrar que todo dragão ancião é imune a qualquer tipo de armadilha, seja ela de poço ou de choque, e portanto não pode ser capturado. Então, dica de ouro, tá começando a jogar Monster Hunter agora, não utilizem armadilhas em Elder Dragons, os dragões acionais que eles não caem nas armadilhas, beleza? Então começando aqui com o Pony Maldito, o Kirin, o Elder que eu odeio do fundo do meu coração. Esse Elder que tem a aparência de um cavalo utiliza de elemento raio e status de paralisia pra atacar. Além, é claro, de ataques físicos com seus cascos e cabeça. A paralisia, como é um status negativo, não tem uma resistência em si no personagem. Porém, podemos nos defender desse status utilizando mantos, o anti-raio nesse caso, ou com a habilidade de resistência a flagelos. A maior fraqueza dele é o elemento fogo, e ele é imune a danos de raio e paralisia. Uma peculiaridade desse Elder é que ele também é imune a lampejo, então o lampejo inseto não funciona nele. A função do seu lanceão no Kirin é evitar sua armadura estática, que faz com que suas armas batam e voltem. Então você utilizando o seu lanceão nele, a armadura dele não vai carregar com tanta frequência. Cuxala da Hora, o dragão de metal. Esse dragão utiliza de elemento vento para atacar. Porém, como esse não é um elemento que nós temos resistência, o jogo ele interpreta como se fosse um dano sendo de dragão e gelo. É meio bizarro, mas é isso mesmo. O dano do Cuxala é considerado dragão gelo. Sua maior fraqueza é a raio e ele também é suscetível a veneno e explosão. Uma dica aqui é que quando envenenado ele fica mais tempo no chão, fazendo assim que ele voe com menos frequência. Ele é imune a danos de água e gelo e a função do seu lanceão no Cuxala é evitar sua armadura de vento, que evita a aproximação de caçadores desse Elder. Teostra, o rei das chamas, um dragão que ataca com elemento de fogo e explosão. Ele causa o status de explosão que fica no caçador, que pode ser retirado rolando três vezes no chão, ou com habilidade de resistência às flagelos, ou também com o manto da imunidade. Suas fraquezas são a água e gelo, e ele imune ao dano de fogo. A função do seu lanceão no Teostra é evitar que ele conjure a sua aura de fogo, e assim evitando que ele utilize o seu ataque máximo a sua ultimate com mais frequência. Lunastra, a rainha das chamas. Ao contrário do seu esposo, ela tem chamas azuis e ataca com fogo e dragão. Seus danos podem ser lidos, como chama vermelha é dano de fogo e chama azul, dano de dragão. O seu ultimate, ou ataque máximo, utiliza dos dois elementos combinados, e por isso é tão letal, fazendo com que você queime e depois exploda com dano de dragão. Uma dica é não utilizar lampejo nela, isso induz ela a utilizar seu ataque máximo quase que instantaneamente. A sua fraqueza é a gelo, e ela também é imune a fogo. A função do selo na Lunastra é a mesma do Teostra, evitando que ela acumule energia em seu corpo para utilizar seu ataque máximo e utilizar sua aura de fogo. Energia gigante, o dragão da extinção. Um elder de ataque puramente bruto, ele não ataca com nenhum elemento, então tem uma defesa base alta contra esse elder. Seu ataque máximo é um arrasante que leva tudo em sua frente. A dica é correr em direção a ele quando ele for dar esse ataque, pois dessa forma ele geralmente irá passar direto por você e não irá te acertar. A sua fraqueza é a raio, e o efeito do selo ancião nele é retardar que seus espinhos fiquem negros, e assim evitar seu ataque máximo em sua ultimate. Val Hazak, o dragão putréfato. Esse dragão tem um status único que é o de Eflúvio, e temos uma habilidade no jogo exclusivamente para esse status, que é a de resistência a miasma. Fora isso, seus ataques de bafo são considerados danos de dragão, então tenha isso em mente. A dica contra ele é lutar nos flancos, evitando sempre a sua cabeça, que é onde vem a maioria dos ataques letais desse dragão. A sua fraqueza é a fogo e dragão, e o efeito do selo nele é evitar que ele acumule miasma em seu corpo. Zora Magdaros, o dragão vulcão. Ele ataca com fogo e dragão, e sua fraqueza fica por conta de água e dragão. Como a luta dele é de cerco, não tem muito segredo aqui. Foquem nesses elementos enquanto estiver nas costas dele, e depois nas armas de cerco, balistas, canhões, draconator. A dica é utilizar a joia de atilharia pesada, que no nível 2 aumenta em 100% o dano base das balistas e canhões. Ele é imune a fogo e todos os status. O silencio não tem efeito sobre ele. Kuvitaroth, o dragão dourado. Ela ataca com fogo e suas fraquezas são a gelo e raio. Porém aqui temos que nos atentar que ela toma dano de gelo quando está fria, e raio quando seu casco esquenta. Outro elemento que ela é suscetível é a dragão, tomando duas estrelas em estado frio e três estrelas em estado quente. Então tenha isso em mente contra esse elder. Uma dica é sempre utilizar o mapa a seu favor na luta contra ela. Dizem vários pontos onde você pode derrubar pedra sobre ela, e na primeira fase você tem à sua disposição as armas de cerco. Então não esqueça da joia de atilharia pesada nessa luta. O silencio também não tem efeito sobre ela. Behemoth, o demônio de outro mundo. Esse elder ataca com fogo, raio e dragão, e é capaz de causar sangramento, diminuir sua defesa, além, é claro, de causar queimadura e flagelo de raio, que aumenta exponencialmente o dano de raio do próximo ataque. Um páreo duro para qualquer caçador. Manto da imunidade é uma boa contra ele, e não se esqueça dos lampejos, pois ele é bem suscetível a eles. A sua fraqueza fica por conta de dragão, e o seu lanceão não tem efeito sobre ele. Xenogiva, o dragão de luz. Esse elder tem um poder máximo e utiliza dos elementos de dragão e fogo. Manto de dragão e manto de fogo irão te ajudar muito nessa luta. Sua fraqueza é a veneno, sendo bem suscetível a esse status. O seu lanceão evita com que ele recarregue energia nas patas frontais, e assim evitando com que ele utilize seu ataque mais forte, que é quando ela afunda as duas patas no chão, causando um dano massivo em área de dragão. Velcana, o dragão de gelo. Ela ataca prioritariamente com dano de gelo, podendo causar o status de congelamento que baixa radicalmente sua regeneração de vigor. Aqui o manto da imunidade ou manto de gelo se fazem bem úteis. Sua fraqueza é a fogo e explosão. Ela é imune a gelo, e o efeito do selo é retardar que ela utilize sua armadura de gelo. Valhazak velado, o dragão morto-vivo. Ele é similar a seu primo e também ataca com miasma e dragão. Uma dica é que ele é cego até você quebrar a camada de mofo em sua cabeça. Sendo assim, seus ataques são orientados pelo som e claramente direcionados à direção que ele está sofrendo dano. Após quebrar a camada de mofo em sua cabeça, ele passa a ter ataques mais centralizados, porém se torna suscetível a lampejos. Ele é bem resistente a danos elementais, portanto não diria ter uma fraqueza a eles. Mas ele toma duas estrelas de fogo, dragão e explosão. Ele é imune a água e o selo a seão evita com que ele acumule mofo em seu corpo. Namielio, o dragão abissal. Esse dragão tem controle dos elementos água e raio, e portanto de dois flagelos. O flagelo de raio, que torna você mais suscetível a danos de raio, e o flagelo de água, que diminui sua recuperação de estamina. Manto da imunidade e manto anti-água são bem úteis nessa luta. Ela tem muitas fraquezas, e você pode explorar dano de fogo, veneno e explosão contra esse elder. Ela é imune a raio e água, e o selo a seão retarda o acúmulo de água em seu corpo, fazendo assim com que ela utilize com menos frequência os ataques de água. Neggigante Ferrenho, o dragão do equilíbrio. Assim como sua contraparte, esse dragão é pura força bruta, porém seus espinhos são mais afiados e assim podem causar sangramento. Suas fraquezas são a dragão e explosão, e ao contrário do seu primo, a sua ult não é direcionada para a frente, e sim para baixo. Então o truque de esquivar para a frente dele às vezes não funciona direito, então tente você esquivar para o lado de vez em quando. O selo nele tem o mesmo efeito do nerd gigante normal, retardando o amadurecimento dos seus espinhos. Charish Valda, a canção da terra. Esse elder tem o controle sobre a terra e consegue usar rajadas sônicas. O dano dele também não existe no game, e é considerado como dano bruto, então defesa base é o que manda nessa luta. Suas fraquezas são a gelo e explosão, e ele é imune a raio e sono. O selo ancião não tem efeito sobre ele. A dica aqui é utilizar o cenário contra ele para conseguir um aproveitamento maior de dano. E por fim, Safjiva, o dragão vermelho. Esse elder ataca com fogo e dragão, e suas fraquezas ficam por conta de dragão, chegando a tomar 5 estrelas desse dano quando está em estado super crítico, na última fase da luta. Ele também é suscetível a explosão e veneno. Um dragão bem fraco a danos elementais, porém bem letal em seus ataques. A dica aqui é também utilizar o cenário, pois é onde você vai conseguir maior dano contra esse elder. Na última fase, você tem chamas verdes no chão, que podem ser utilizadas como armadilhas. Basta guiar ele até elas e bater com a sua arma, causando assim mil de dano e podendo derrubar ela de vez em quando. O selo ancião facilita com que ele entre nesse estado super crítico, onde ele toma mais dano elemental de dragão. Bom pessoal, então é isso. Um vídeo que algumas pessoas tinham me pedido, e aqui está. Espero que ajude a galera na luta contra esses elders. E se vocês gostaram do vídeo, podem deixar o like. Eu agradeço bastante. E se não for inscrito, se inscrevam, para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu pessoal e... Até mais! Até mais!